Bom dia, tudo bem? E aí, vocês estão bem? Então, já acordou, já escurrou o dente, já tomou aquele café? Tá bom. Vamos escutar uma historinha? Vamos. Vamos contar com três para ouvir a historinha? Um, dois, três. Ter uma vez, lá na floresta, um dia bem encantado, o seu leão acordou bem animado e ele decidiu dar uma festa. Uma festa cheia de balões, cheia de comidas. E ele disse, não quero que falte ninguém, todos estão convidados e convocados. Naquela festa que o seu leão preparou, veio o seu tigre, veio a zebrinha, veio também a dona girafa e veio o seu macaco e todos os outros animais. E então, eles começaram a observar. Olha, o seu coelho veio. Ah, mas a dona cobra também veio. Quem é que está faltando aqui nessa festa? E um começou a cochichar para o outro, dizendo que tinha um animalzinho que não estava ali, que era o seu galo. Olha, olha, o seu galo não veio. Olha, o seu galo não veio. E agora, o seu galo não veio. E o seu leão, ele começou a observar e percebeu que existia alguma coisa estranha no ar. E aí, ele foi e procurou e começou a contar. Ah, ela veio. Ah, o seu tigre veio. E aí, quem é que está faltando nessa festa? Então, ele se deu conta de que o galo não estava lá e logo ficou muito bravo e começou a andar para lá, para cá, para lá, para cá e chamou a dona Zebran e chamou o seu tigre e disse para eles. Vocês vão agora lá atrás do seu galo, traga-lhe para mim. Estou muito bravo com ele. Não quero demora. E ele saiu muito bravo com o seu leão. E então, o seu macaco saiu com os galos pulando. E o seu tigre e a dona Zebran foi ter com o seu galo. Seu galo, seu galo, seu galo, seu galo. Ai, ele não está ouvindo. Vamos falar mais alto? Seu galo, onde é ele? E então, o seu galo levantou e veio correndo para ver o porquê que ele estava gritando. Que é, que é, eu estava lá fazendo uma comida para a minha família e vocês ficam me enchendo o saco. E então, o seu tigre e a dona Zebran falaram assim para ele. Seu galo, o senhor esqueceu. O que é que eu esqueci? A festa do seu leão. Está sendo feita e você não foi. E ele está muito furioso. Verdade. E agora? Agora não tem o que fazer. Você tem que ir com a gente. O seu leão está te esperando. E aí, eles saíram atrás do seu leão e foram procurar o seu leão, onde ele está. E o seu leão, muito bravo, sentado, esperando o seu galo chegar. É que... Oi, seu leão, eu cheguei. Então, né? Quem mandou você não vir na minha festa? Eu disse e avisei que eu queria todos aqui. Não, seu leão. Me perdoe, seu leão. Eu não vim, pois acabei me perdendo no horário. Pois bem, percebo que você está falando a verdade. Então, a partir de hoje, todo dia, quando o relógio bater, a meia-noite e ao meio-dia, você vai ter que cantar e soltar aquele grito que todo mundo vai escutar. E isso será como um castigo. A partir de hoje, todo meia-noite e todo meio-dia, você deverá cantar. E o seu galo, sim, senhor, sim, senhor, assim vai ser. O senhor é quem manda. E logo, o seu leão o perdoou e a festa ficou muito mais feliz com todos juntos, cantando e dançando para lá e para cá. E o seu galo, a partir daquele momento, toda vez que o relógio batia à meia-noite e batia a meio-dia, ele cantava bem alto para que todo mundo ouvisse. Pois é, vocês viram nessa história? O seu leão era até que bonzinho, né? Ele podia ter brigado, ele podia ter falado, mas ele preferiu dar só um castigo bem de leve para o seu galo. Por isso, que toda vez que o dia está amanhecendo e que o dia está entardecendo, o seu galo solta aquele grito que quem tem um perto sempre escuta. Vocês já ouviram o galo? Já? Se não ouviram, pede para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a titia para mostrar para vocês, porque é muito legal ouvir ele gritar. Tá bom? Por hoje é só. Mas depois eu aproveito e vou dizer mais história. Não perca, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau!